O pau-brasil é uma espécie de árvore símbolo do nosso país. Segundo o Instituto Brasileiro de Floresta, atualmente a árvore encontra-se protegida por lei e não pode ser cortada para fins comerciais. A espécie pode atingir pelo menos 30 metros de altura, mas, infelizmente, encontra-se na lista de árvores ameaçadas de extinção desde 2004. Por isso que o plantio é tão importante. Aqui em Manaus serão plantadas pelo menos 20 mudas de pau-brasil que estavam sendo preparadas há dois anos no viveiro de mudas da Prefeitura. O plantio será no Complexo Viário Ministro Roberto Campos, no bairro São Geral do Zona Oeste de Manaus. A ação faz parte do Programa Ambiental Manaus Verde e celebra o Dia Nacional do Pau-Brasil que é comemorado hoje. Siga bem informado e inscreva-se em nosso canal no YouTube, o Real Time 1 Notícias. E aí Tchau.